A Câmara do Tomar e o Basquete Clube do Tomar formalizaram a cedência de um espaço, precisamente um numa sala situada num imóvel na Alameda 1 de Março, estrutura essa que servirá de sede ao referido emblema Nabantino. Na sessão de assinatura dessa cedência, registro para as palavras de Alcino Gonçalves, presidente do Basquete Clube do Tomar, fez questão de agradecer à autarquia, não só pelas instalações em causa, mas também por todo o apoio que tem dado. Por incrível que pareça, estes simples 3 metros quadrados são para nós de uma importância de quilómetros. Isto porque é com base na possibilidade de colocarmos uma sede física que começamos por criar o primeiro espólio material do clube, que obviamente será muito maior do que o todo o espaço, se pelo menos tivermos em linha de conta a ambição que nos move. Sempre tivemos o apoio do município e obviamente continuaremos com ele, não só em termos da cedência das instalações, como também é o caso, mas em todas as organizações, como os demais poderão ver, têm sido inexedíveis. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que os espaços municipais devem ser colocados ao dispor da comunidade, referindo-se ao basquetebol como uma modalidade com tradição no concelho. Para nós é muito importante que aumentemos aquilo que é o número de modalidades disponíveis no nosso concelho e o basquete já teve tradição no nosso concelho, porque entendemos que os jovens e os adolescentes devem experimentar o maior número de modalidades possível para depois também poderem fazer a sua escolha dentro da competição ou fora de um campeonato competitivo. E, portanto, estamos também disponíveis, e já disse aqui também o representante da federação, não é? O representante da federação que nos honra neste momento aqui, que o município está disponível para, em conjunto com o basquete-clube de Tomar, organizarmos torneios, organizarmos atividades que promovam a prática desportiva nesta modalidade e que dê a conhecer também esta modalidade no sentido de angariar o maior número de atletas. E, naquilo que vocês entendam, se tivermos condições para isso, para provas oficiais, estamos também disponíveis para trabalhar em conjunto, sempre numa parceria a três, basquete-clube, município e federação. E, naquilo que vocês entendam, se tivermos condições de angariar o maior número de atletas. E, naquilo que vocês entendam, se tivermos condições de angariare o menor número de atletas, Aonora nos sentiremos onde você está habituado! E aí, polvo. E aí. Obrigado.